Hey bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal e é o seguinte Mansão Debbie aqui com novos moradores né, já apresentei a Vi no último vídeo e tudo mais Só que chegou o Bruno, chegou a Caroline também E é isso rapaziada, hoje vai rolar um vídeo de desafio Eles vão se apresentar, e você já conhece ele, mas se apresenta todo mundo mais uma vez Olá, eu sou o Bruno, eu vim pra tua fé, vim pra ganhar Uhul, eu vim pra cá e vim pra ganhar Você é a Lilo, uhul Ai, ela é a Lilo gente, ela sim vai ganhar, tenho certeza Eu sou a Carol, o Brasilinho, você já conhece de tempos Gente, é o seguinte, o vídeo de hoje vai ser um desafio Primeiro de tudo, que pra fazer esse vídeo eu tive que convencer muito eles Pra falar que é um vídeo legal e tudo mais E cada um aqui talvez vai ter que disponibilizar mil reais Então por exemplo, vai rolar um desafio que a gente ainda não sabe qual desafio vai ser Que a Maria que vai propor esse desafio pra gente E quem perder esse desafio vai ter que comprar um prêmio pra Maria Vai ter que realizar um desejo da Maria de até mil reais Então é o seguinte, a Maria pode falar Meu desejo é tal coisa, se for até mil reais Quem perder vai ter que comprar pra ela, entendeu? Tudo certo? Não Porque eu tô pensando o seguinte, as vezes se a Maria quiser alguma coisa Que talvez eu ia ter que dar pra ela, aí eu ganho o desafio Eu vou ter que dar vocês Então pode ser que eu tô me livrando de alguma coisa aí, bro Então é isso, vamos chamar a Maria Anderson agora A Maria que tá de boa no vídeo, né? Porque tipo, a gente vai ter que fazer desafio A gente não sabe Ela vai ganhar de qualquer jeito Mil reais, pode ser de mil Ela não vai perder de nenhum jeito, isso que é bom Nossa, pra ela tá perfeito Então é isso gente, vamos lá com a Maria Anderson E ela vai passar o desafio pra gente agora, bro Maria Anderson aqui E é o seguinte Já sabe qual vai ser o desafio? Sim Pô, já parou pra pensar que você tá bem de qualquer jeito? Você vai ganhar mil reais Sim, vocês vão se virar e eu só vou ganhar Pô, sabe qual é o problema? Se ela falar assim Meu desejo é mil reais É uma boa Porque aí você pega os mil e você compra o que você Eu não vou falar mais nada Porque eu tô dando ideia Porque aí depois que eu perco Eu já peguei essa ideia Tá bom, Maria Apresente o desafio pra gente Eu tô nervoso Porque você pode falar qualquer coisa Sei lá Porque imagina ela mete aqui, ó Quem come é menos grama Todo mundo tem aqui Todo mundo tem? Eu separei no potinho Dez dancinhas do Tik Tok Aqui o potinho, deixa eu ver Aqui tá todas as dancinhas E cada um vai passar aqui Vai pegar um papel E vai ver sua dancinha Então tipo, quem fizer a pior reprodução da dancinha E se eu fizer a pior, me paga Mano, errou Porque ó, Maria é Tik Tokernato Então ela escolheu só a dancinha que ela sabe Não, tem bastante difícil Como tem umas bem fáceis Ó, todas que tá aí você sabe fazer? Sim Complicou, porque ela sabe todas Ó, a Carol é boa A Vi é boa O Bruno tem cara de ter uma lenolejo Ó a jeitinha dele Ó o jeitinho dele Ó Bruno Parece uma batata do esse Não, o Bruno tá... Não, gente, ó o que eu colocou o seu bolo João Pelo amor de Deus É o que eu tô pior daqui sem dúvidas Tipo, eu só sei aquelas dancinhas bem básicas É dois passos Fez assim, ó Eu sei Tem essa dança aqui, ó Só pra ouvir, ó Essa aqui, ó É, ananane Não tem Eita Ela separou as difíceis Mano, porque essa é a única que eu sei Porque essa é fácil Talvez tenha com remix Ah, entendi Então pode... Tem dessas também no Tik Tok de remix Então, gente, vai ser um desafio de Tik Tok A Maria já falou A gente não pode colocar a música do Tik Tok em si Mas a gente faz o seguinte A gente canta por cima Fechou? Então vai ser assim Ó, o Bruno fazer a dancinha em nós aqui Tá, tá Tá, 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 tá Maria, traz o potinho Então vamos lá, o Bruno vai ser o primeiro Nossa, escolheu a pior pessoa Vai começar Não, eu gosto assim Eu não gosto de ser o primeiro Vai, Bruno E você, moleque? Inglês Wet Colors Remix E eu não sei a música E agora? Gente, que isso? É o remix? Assim como eu não esqueci Tá, mas eu não sei se eu posso... Você pode olhar antes? Eu vou dar um tempo pra vocês Aprender a dancinha Entendi Então vai ter um tempo Ela tá... Ela tá justa, né? Ela tá achando Tá achando O problema não é nem tempo Pra aprender a dança Que eu não faço a mínima ideia Vou pegar o nome em inglês Agora é o Westland E aí? Então tá Vamos ver qual que é a dancinha do Bruno E daqui a pouco ele volta E faz pra vocês, bro Gente, a minha sorte Que eu já conheci essa dança Que eu gosto Eu queria ela, inclusive Tá decorando aqui Eu já aprendi Isso vou fazer bem Mas eu já aprendi pelo menos Então vamos nessa É aquela lá Entendeu? Pegaram? Mandei bem Então é isso, bora Já aprendeu a dança, Bruno? Tá, óbvio Ó, o TikTok eu me inspirei Isso que vai passar na tela E aí Tá dançando até que devagarzinho Então dá pra pegar os passos fáceis E aí? Vamos ver como eu vou fazer Ó, eu achei que o Bruno foi bem Ele foi bem Porém o desafio não é quem vai melhor E sim quem vai pior Então ele foi bem Mas só tem que ser que vocês vão melhor que ele Não vou Não vou Entendeu? Então tipo, ele meteu aqui, ó Ah, a hora que for eu Que eu vou pôr um pato Desenrolar Eu vou ser melhor que o Bruno Então a questão não é ser bom Porque pode acertar a dança certinho Só que... Eu quero que você pegue a dança mais difícil Só que você parar de se achar Toma Todo mundo quer que eu pague, né? Todo mundo quer só que o canal é meu Tem que me ferrar, né? Pode ser eu, então já? Tá aqui, João, pegue o seu Manda Esse, certeza? Hum, certeza eu não tenho Vai ter que aguentar Confesso que chorei Eu já fiz esse Ah, não, pega outro Ah, mano, mas eu fiz já faz um ano já É sentado Então eu posso refazer sentado Eu tenho que só daqui pra cima Gente, eu dei uma estudada aqui Eu tô com o da Virginia Que vai passar ele pra vocês Do lado Como se fosse o certo E o meu vai tá do outro lado Entendeu? Vou gravar agora Eu acho que vai ficar bom Porque o pai Confessa que chorei Mas não Ah, você tá Tchau 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 Confesso que chorei Doeu demais em mim Eu segurei sozinho A barra do nosso fim Virei o moleque Oi, você que me deixou assim O quê? Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no seu lugar Eu acho que eu consegui me dar bem Entendeu? No final eu acho que eu dei uma zoadinha Eu acho que tem que contar uns pontos ainda Uma B aqui Mas lembrou a coreografia É, eu achei Foi de culpa também Mas eu acho que o Bruno foi melhor Também acho Não acho Não sei Não sei Vamos deixar rolar aí Mas tá bom Pelo menos eu acho que eu consegui Não foi tão ruim como eu te imaginava Porque tem dança Que você podia me deixar uma semana estudando Que eu não ia conseguir Mas se eu conseguir já é vontade Agora eu vou deixar a Vi na frente da Carol Essa eu quero ver Nossa, eu já estou querendo ir Né, gente? Oh, meu Deus Pode pegar? Uhum Eu peguei dois, tá? Mas dois que é um A diferença é uma diferença é uma diferença Não, mas... É A coisa que foi mais super difícil Que era super fácil Tá bom, vai Jogam fora Renegate Tá aqui Tchau Um, um, um Gente, é a mais difícil do mundo Olha aqui Gente, eu não vou gravar isso Eu já perdi É óbvio que eu já perdi Você não sabe, Renegate? Eu não quero esse aqui É muito difícil É muito rápido Gente, eu vou tentar Mas não esperem muito de mim Posso falar? Dá uma estudada lá Maria Ouvi o exemplo de a Charlie Já começa o modo super fácil, né? Maria, Maria Quanto tempo ela tem pra ela estudar? Mais que o normal, Maria Por favor 16 minutos 16 minutos? Precisa Foi preciso 16 Não foi 15, não Foi 20 Foi 16 Eu não posso julgar ninguém Mas Gente, peraí Não Eu vou proteger É muito difícil Eu nunca fiz na minha vida Renegate Fala aí, Bruno Vamos ler Mil reais a mais na cena A gente tem Não, a gente não tem mil reais a mais Mas a gente também não tem mil reais a menos Não, só o vidinho de exemplo que tinha Era tipo você dançando tudo errado E a Charlie Aqui, ó É, tá suando, não é isso? Gente, olha isso aqui, ó E nem saiu Nem pra sair Nem pra sair Nem pra ficar bom Se ficasse bom Não, eu malhei da semana inteira Que eu não malho, né? É um negócio Enfim Vamos pra Karol Que vai ser a última Vai Uhu 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 É fácil Essa é a mais fácil Essa é a mais fácil Eu acho que alguém Eu ia falar quem perdeu, né? Então ela vai fazer o meu pedido É bem fácil O meu sonho Um carro Começa aí todo dia Então Eu queria um açaí Justo Um açaí ou açaí sempre? Açaí até quando ele estiver aqui Ah, tudo bem Até dar mil reais Isso Mas até dar mil reais É açaí Ah, gente Mas pelo menos é uma coisa que ela vai usar E outra coisa Você pode pedir num lugar um açaí de balde É Mas aí que tá Um açaí de balde em dois, três dias aí tá ruim Agora um açaí de 15 reais por dia Até dar mil reais Maria Mas calma aí Nesse pedido Você pode pedir mais que um Tipo, você come um de dia E a noite você quer outro Posso Eu acho justo Acho que a Maria tá aprendendo bem comigo Foi bozinha Açaí Rapaziada, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, açaí no canal Tá saindo o vídeo no canal De todo mundo Da Carol Do Bruno Davi É nóis The Ab4Haters Bro